E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão da UERJ do ano de 2009, que fala para a gente o seguinte, duas boias de isopor B1 e B2, esféricas e homogêneas, flutuam em uma piscina, seus volumes submersos correspondem respectivamente a V1 e V2 e seus raios obedecem a relação R1 e R2. A razão entre V1 sobre V2, entre os volumes submersos, é dada por quê? Vamos lá, gente, vamos entender. A gente tem duas boias feitas do mesmo material, elas são feitas de isopor. E aí, elas estão paradinhas lá na água, só boiando na delas. E quais vão ser as forças que atuam nessas boias? Como elas estão imersas em um fluido, que é a água, vai existir a força de empuxo sustentando essas esferas e equilibrando a força do peso delas. A gente precisa lembrar que a força peso, ela é calculada como produto de massa por aceleração da gravidade, enquanto que o empuxo, ele vai depender da densidade do fluido, da aceleração da gravidade e do volume deslocado. Esse volume deslocado, você pode imaginar que é o volume imerso. E para que as esferas fiquem em equilíbrio, o peso tem que equilibrar o empuxo. A partir disso, a gente pode substituir a relação do peso e do empuxo e ver o que a gente vai achar. A gente vai entender, então, massa vezes gravidade é igual à densidade do fluido, vezes a gravidade, vezes o volume imerso. Ou volume submerso, para falar melhor. E aí a gente pode cortar esse G daqui com esse G daqui e a gente vai ter um problema com essa massa. O que a gente faz com essa massa? A gente pode lembrar que densidade é massa sobre volume. E aí, se eu isolar a massa, eu vou pegar esse volume e passar para o lado esquerdo multiplicando. E assim a gente encontra que a massa vai ser justamente densidade vezes volume, né? Escrevendo do lado certo, a gente tem densidade vezes volume igual à massa. Ok. Então, eu posso substituir a massa da esfera pelo seguinte. A massa da esfera vai ser justamente a densidade dessa esfera vezes o volume dessa esfera. E isso tem que ser igual à densidade do fluido vezes o volume imerso. Como eu quero encontrar o volume imerso, eu vou isolar ele. Com isso, a gente vai ter que a densidade da esfera vezes o volume da esfera dividido pela densidade do fluido tem que ser igual ao volume imerso. Com isso, a gente encontra que o volume imerso é DE vezes VE divididos por DF. Beleza. A gente agora, a gente encontrou justamente esse volume imerso, como a gente pode calcular. E a gente vai precisar justamente calcular agora a razão desses volumes submersos. E vamos lá, gente. O que a gente vai fazer? Eu vou calcular justamente o volume 1 dividido pelo volume 2. Com isso, a gente vai substituir a relação entre eles. A gente vai ter que o volume 1 vai ser a densidade da esfera vezes o volume da esfera dividido pela densidade do fluido. Isso vai estar associado à esfera 1, tá bom? Aqui a gente vai ter a densidade da esfera 2 vezes o volume da esfera 2 dividido pela densidade do fluido. Divisão de fração. O que a gente faz? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Com isso, a gente vai ter densidade da esfera vezes o volume da esfera sobre a densidade do fluido. Aqui não vai mexer em muita coisa, não. Na primeira fração. O que vai mexer vai ser na segunda fração que a gente vai inverter ela. A gente vai ter o seguinte. Deixa eu tirar um pouco do zoom para a gente ter um pouco melhor de visão. A gente vai ter DF2 divididos por DE2 vezes VE2. Está um pouco confuso, eu sei, mas vai melhorar agora. Observa que DE é a densidade da esfera. Essas esferas são feitas de isopor. Logo, as densidades são iguais. Você pode cortar. A densidade do fluido, o fluido é o mesmo, é a água. Elas estão boiando no mesmo lugar. Então, você pode cortar também. E assim, gente, a gente vai encontrar aqui a razão entre os volumes submersos vai ser igual à razão do volume das esferas. Volume da esfera 1 sobre o volume da esfera 2. E como calcula o volume de uma esfera? O volume de uma esfera vai ser justamente 4 terços de πR ao cubo. Vamos calcular esses volumes para a gente poder descobrir? Bem, a gente pode calcular os volumes ou já pode jogar aqui. Tanto faz. A forma que você preferir é a melhor. O que eu vou fazer? Eu já vou, em vez de calcular separadamente, eu já vou jogar aqui. A gente vai ter, então, que V1 sobre V2, que é a razão entre os volumes submersos, vai ser 4 terços de π vezes o raio da primeira ao cubo divididos por 4 terços de π raio da segunda ao cubo. Agora, eu posso cortar 4 terços de π com 4 terços de π. E isso vai fazer com que exista a razão de V1 por V2. Dessa forma, a gente vai ter o raio da primeira e o raio da segunda. Ele fala para a gente que o raio da primeira é duas vezes o raio da segunda. Então, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou substituir aqui o R1 por 2R2. E assim, a gente vai ter R2R2 ao cubo sobre R2 ao cubo. Agora que a gente substituiu, a gente vai fazer essa operação. O ao cubo, ele vai ser aplicado para o 2 e para o R2. Sendo assim, a gente vai ter o seguinte. Vou jogar esse volume aqui. Vou apagar, né? A gente já usou. A gente vai ter V1 sobre V2 e isso vai ser igual a 8R2 ao cubo sobre R2. E aí, a gente pode cortar o R2. A gente vai encontrar 8 para a nossa resposta. Com isso, a gente encontra o gabarito justamente na letra D. E a gente vai ficando por aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!